Música Nós viemos até a base aérea de Brasília para acompanhar o treinamento dos militares da aeronáutica que vão participar do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios em Brasília. Neste ano, 450 militares da aeronáutica participam dos desfiles. Além da tropa terrestre, a FAB participa do evento com o desfile aéreo. Serão 16 aeronaves no primeiro momento e no final do desfile, mais 7 aviões da Esquadrilha da Fumaça. E neste ano tem uma novidade, a participação do protótipo do avião cargueiro KC-390 que é desenvolvido pela FAB em parceria com a Embraer. Música Além da marinha, Exército e Aeronáutica também participam do desfile deste ano. Música